Eu me iludi um pouco Mas hoje vejo as coisas como elas são E não me diga de novo Que não há solução Tenho uma foto sua Ao lado de uma foto de Buda E quando olho pras duas Eu me sinto em paz E eu me lembro bem quando começou A primeira vez que a gente se encontrou Tudo foi como deveria ser Que nosso amor seja eterno Enquanto for Eu recebi a mensagem Que você dizia que iria partir E que não via vantagem De continuar assim Não é questão de vantagem Pra mim é uma questão de amor Mas se você vê assim Que seja como for E eu me lembro bem quando começou A primeira vez que a gente se encontrou Tudo foi como deveria ser Que nosso amor seja eterno Enquanto for Eu não quero que dure só até amanhã Eu não espero que dure para sempre Como a camiseta amarela Que você me deu Que já não dá pra ler O escrito de amor E eu me lembro bem quando começou A primeira vez que a gente se encontrou A primeira vez que a gente se encontrou Tudo foi como deveria ser Que nosso amor seja eterno Enquanto for E eu me lembro bem quando começou E eu me lembro bem quando começou E eu me lembro bem quando começou A primeira vez que a gente se encontrou Tudo foi como deveria ser Que nosso amor seja eterno Enquanto for Eu me lembro bem quando começou Eu me lembro bem quando começou